Música 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 Certo pessoal Para a gente estar montando o nosso orquídeo Eu vou estar esquentando aqui o EVA Nesse caso aqui o EVA que eu estou usando É de um milímetro e meio Na cor rosa bem clarinho Vou estar colocando aqui no rio Para poder estar aquecendo o EVA O mesmo eu fiz com a Com o miolo da orquídea O EVA de um milímetro e meio Música Para frisar é bem simples O EVA ficando bem Quente, bem aquecido Você coloca o peso do seu corpo Em cima do frisador Aguardando o EVA esfriar Música O frisado vai ficar assim Música Olha que lindo que ficou Música 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 Esse EVA que eu estou usando É de um milímetro e meio Música 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 Então ele Quando ele esquenta Ele encolhe bem Então por isso que eu corto Um pedaço um pouco maior Que o frisador Música Olha que lindo Música 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 Fica lindo Eu vou estar esquentando aqui Para a gente estar frisando O nosso lirio oriental Que eu vou estar usando hoje Como sepala Da orquide Música Música o mesmo eu vou fazer com a folha o EVA de um milímetro e meio aquecendo para gente frisar ficando assim o frisado não sei se vai dar para mostrar o detalhe que fica aí o frisado fica assim bem natural né bem suave também o frisado né aquela marcação profunda mas fica bem bacana para recortar muito simples você vem aqui na lateral seguindo a marcação que o frisador deixou e olha que lindo lindo né interessante também pessoal que a gente pode estar usando nesse frisador aqui para fazer folha com ele olha só como que fica se você pintar de verde você pode estar inventando aí uma folha para fazer outro tipo de flor interessante né não só como flor pode usar como folha é lindo esse frisador e aí o esse frisador aqui tem um detalhe aqui que você separa uma pétala aqui ó esse frisador aqui ó esse frisador aqui ó eu achei que ficou bem bacana para tentar eu vou estar usando a tinta essa tinta aqui ó é uma tinta que eu já tenho bastante tempo e eu perdi o nome e a numeração da tinta eu acredito que seja um vinho aqui ó eu não vou perder tempo de ficar pintando aqui para o passo a passo não ficar muito cansativo né muito longo para essa orquídea eu já adiantei o passo a passo olha eu já pintei as duas pétalas as duas cépalas aliás as três cépalas e o miolo eu só dei uma espumada aqui ó espumei com a mesma cor e aí 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 eu não vou pintar para gente não perder tempo um detalhe assim que é importante deixar aqui essa eu vou pegar o mais escuro aqui para poder mostrar melhor esse lírio oriental eu achei que ele ficou muito grande para estar fazendo a cépala dessa orquídea então eu diminui aqui o tamanho olha repara aqui eu diminui o tamanho porque eu achei que ficou melhor tá vendo aí como que eu cheguei nesse tamanho aqui eu peguei a própria pétala da orquídea e medi o tamanho aqui ó tá vendo tá o mesmo tamanho da pétala então eu peguei esse lírio aqui e medi aqui e cortei ficando assim aí ficou essa marcação reta aqui eu só dei uma boleada aqui eu afinei um pouco embaixo e aqui a ponta do lírio eu afinei eu arredondei também eu achei que a orquídea ficou mais bonita assim arredondando e tem um movimento muito bonito esse pisadão ficando assim bom essa orquídea eu aramei também as pétalas tanto as pétalas quanto a cépala eu achei legal pelo tamanho da orquídea aramar esse arame é arame de internet só você tá procurando aí na sua cidade o arame de internet é muito bom a gente tá trabalhando com eles também pra fazer o pistilo da orquídea eu vou tá usando esse pistilo aqui ó esse molde aqui desse jeito esse molde eu fiz esse pistilo aqui eu fiz de biscuit se você preferir você faz de gesso também fica muito bacana também você fazer de gesso pra fazer é bem simples eu tô aqui com a massa de biscuit essa daqui eu tingi com a tinta óleo amarelo aí você soba bem a massa de biscuit faz uma bolinha tive o excesso no meu caso que deu o excesso de massa então é só eu tirar aqui ó aí aperta bem pra poder pegar todo o detalhe que o molde tem um pedaço de arame esse arame eu tenho disponível pra venda caso você tenha interesse o telefone do representante tá no início do vídeo esse arame tem 12 metros arame encapado número 24 aí eu corto um pedaço aqui na pontinha do arame eu faço um gancho eu sempre gosto de fazer esse gancho que vai me garantir de que o pistilo não vai soltar depois do arame faço cola instantânea aí eu tiro aqui o pistilo do molde e aqui atrás olha eu coloco o arame e aí ficando assim o pistilo da orquídea mexicano eu tenho um aqui já seco o passo a passo não fica demorando muito esse aqui já tá bem seco e vou tá montando essa orquídea amarrando ela com a linha linha de costura pra fazer esse miolo eu achei legal você montar ele do avesso do frisador no caso aqui a parte da frente eu montei ele desse lado aqui o que eu fiz passei cola aqui no início da pétala no caso da orquídea orquídea não papula carina esse frisador aqui é a papula carina aí eu passei cola aqui no início e colei o meu pistilo aqui ó colando esse pistilo eu percebi que ainda ia ficar melhor ainda se eu desse um detalhe aqui ó passando cola aqui no início no cantinho e botando essa parte aqui virada pra cima olha como que ficou bonito esse miolo de orquídea virar aqui bem bacana né achei bem interessante pra melhorar eu percebi que se eu colasse aqui passasse cola aqui embaixo e colasse uma pétala com a outra eu formar eu vou formar essa conchinha aqui aí eu acho que valorizou ainda mais o miolo da orquídea olha como que ficou bacana vira aqui ó ficou um miolo bem interessante dessa orquídea né a montagem é bem simples eu vou pegar uma pétala colocar aqui do lado a outra do outro lado e vou amarrar com um barbante no caso a linha aqui que eu tô usando a linha linha de costura essas comum mesmo eu não tô me preocupando em arrumar a orquídea agora não eu tô só amarrando as pétalas aqui depois que eu terminar de amarrar sim aí que eu vou arrumar a orquídea amarrando bem pra não ficar solto as pétalas agora eu vou pegar uma cépala colocar aqui em cima e duas aqui embaixo não tem segredo nenhum a montagem é bem simples essa orquídea eu achei legal montar ela com três fazer um galinho e colocar três flores no mesmo galho só que esse passo a passo aqui eu só vou colocar duas flores só mas caso você tenha gostado e você for fazer você coloca três flores fica bem bacana e pode fazer também de outras cores também branca rosa vermelha também aquele vermelho bem escuro deve ficar bem bacana eu tô sem a fita floral então eu vou estar usando a fita crepe para poder dar o acabamento essa orquídea eu não vou colocar nenhum miolo mas se você preferir você pode estar botando um miolo aí miolo não perdão no botão como eu tô usando a fita crepe então eu tenho que pintar ela eu vou estar usando a tinta PVA aqui verde claro aqui 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 e agora é só eu vim aqui arrumando eu vou virar para mim para mim poder saber o que que eu tô fazendo depois eu mostro para vocês senão a flor vai ficar torta aí e aí você vem assim olha porque tem arame aqui atrás então você pode dar um movimento que você quiser na pétala porque tá com arame então é interessante isso você colocar o arame e olha que linda que ficou essa orquídea coisa linda imagina ela branca vermelha rosa dá vontade de tá fazendo de todas as coisas eu vou colocar uma do lado da outra aqui eu vou tá não vou amarrar não vou passar essa fita crepe aqui dobrar aqui o arame na hora da gente tá colocando no vasinho é sempre bom você fazer esse ganchinho aqui no caso eu uso gesso então é bom porque é importante fazer esse gancho eu vou finalizar aqui pintando que minha fita crepe claro se você for usar a fita floral você não vai precisar de fazer esse procedimento aqui ficando assim o galinho da nossa orquídea ficou bem bacana né a folha eu vou tá usando a folha da tulipa elizabeth eu achei que combinou com o tamanho dessa orquídea e aí é certo pessoal para montar o arranjo eu vou tá montando nesse esse vaso de gesso aqui que eu fiz caso você tenha interesse eu tenho um molde de silicone desse vaso aqui só você tá chamando aí a representante esse vaso eu não vou pintar eu vou deixar dessa cor porque a orquídea ficou escuro então eu quero fazer um contraste eu fiz aqui uma mistura de gesso um pouco firme eu vou tá colocando direto aqui no meu vaso e se você também gostar desse vaso eu tenho um passo a passo no meu canal como que eu fiz caso você tenha interesse só você procurar aí na aba vídeo que você vai ver que eu tenho passo a passo desse vaso aqui é bem legal bem interessante a montagem dele não é difícil não pegar esse lugarinho da orquídea aí você vai colocar aí a sua orquídea dá o movimento que você achar melhor vou colocar aqui no meio do meu vasinho e vou pegar algumas folhas que eu fiz e vou colocar no início aqui do meu da minha flor a montagem é bem pessoal você vai colocar você vai montar do seu jeito certo pessoal ficando assim o arranjo finalizado bem simples um arranjo aí pequeno que a gente tá colocando na na mesa o vasinho também vou deixar ele branco assim mesmo como eu disse por causa da cor da orquídea eu achei que ficou bem escuro então eu quero dar esse contraste aqui de desse branco e a orquídea ficou assim bem bacana tem um arame aqui então você pode estar botando um movimento você achar melhor então é isso pessoal espero que você tenha gostado até o próximo passo a passo fiquem todos com deus